Se bem que eu acho que já matou, eu acho que o Atlético já está na próxima face da Copa do Brasil. Eu não vejo força para o Corinthians reverter essa situação diante do Atlético de Goiás, não. Não vejo, não vejo. Ah, vai ter que ganhar de três gols diferentes, sabe quando? Não vai. Ah, ganha de dois e leva para a pênalti. Também acho que nem isso acontece. Aliás, o Atlético Goianiense nunca perdeu um jogo para o Corinthians na arena. Está invicto na arena contra o Corinthians. E nunca levou um gol sequer. Tá bom, não levou um gol sequer. Agora o Corinthians vai atropelar, vai passar por cima, vai nada. O Corinthians está fora da Copa do Brasil. Pode, pode, coritiano, pode ficar aí bravinho, porque está falando que nós estamos fora. Está fora da Copa do Brasil, o Corinthians. Atlético Goianiense. Agora nós vai. Aqui vai, coisanhão. Atlético Goianiense já passou. O Vampeta sabe disso. A hora que tomou o segundo gol, eu falei, ó, já era, amigo. Já era. Aliás, os dois grandões estão fora, Corinthians e Flamengo. Olha isso. Os dois grandões estão fora, Corinthians e Flamengo. Então, ó, que as duas torcidas que hoje estão chateadas comemorem, porque se Nilson César falou que já passou, vai dar Flamengo e vai dar Corinthians. Amém.